E aí rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo um super vídeo e um super tutorial, tá galera? Super completo para quem quer obter aí a famosa Bolsa dos Golpes a Dufelbag ou verde ou preta, exatamente, tá galera? E para começar, como a maioria já sabe, para a gente estar fazendo isso lá no modo diretor a gente precisa ter um peiote de ave que a gente pega lá no modo história para estar adicionando uma ave lá para o modo diretor, beleza? Vou deixar o link abaixo do vídeo para quem nunca fez o modo diretor, beleza? Então, pegou o peiote lá galera, venham para qualquer loja de roupas e vamos estar adquirindo aqui esse traje, tá? Que é da Chica Louca para o feminino para o masculino é o traje do descuidado são trajes padrões para a gente estar indo lá para o modo diretor comprem o traje, salvem em qualquer slot, tá? E aí a gente vem aqui na seção de chapéus e vamos estar comprando um chapéu para frente este aqui que é o Swift Box Azul, ok? A gente não vai salvar esse boné no traje, tá galera? Então, traje salvo, sem problemas, sem o boné, ok? Compre o boné, tá? E aí a gente retira o boné aqui, ok? Retirou o boné, feito! Agora a gente vai até a corrida contra o relógio, beleza? Vamos nessa aí! Já deu um corte, já estou aqui na corrida contra o relógio Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá galera, ó Abra o menu de interação e vamos deixar em última localização, tá? Se tiver a localização aí em outros aposentos, não vai dar certo Seta para baixo, personagem do história, qualquer um e vamos estar indo para o modo história aí Me usa aqui, tá? Já está zerado Agora a gente vem aqui em cima em atores, ok? Vamos clicar em atores Depois em animais Animais E vamos estar adicionando a ave que vocês pegaram lá no modo história Tá? Com triângulo para quem é do PS4 e Y para quem é do Xbox One Cancelem Vem aqui embaixo em personagens do online E vamos estar adicionando aqui, ó No meu caso é o feminino, então eu adiciono o feminino Se for o masculino, obviamente que é o masculino Ok? Adicionou Cancelem Vem aqui escolher atores favoritos Tá? Pressionem seta para baixo Vamos fazer esse movimento aqui Não pode duplicar as aves Ok? Veja aí que não está duplicando Tá? É isso que tem que acontecer Vamos parar dentro do trailer Vamos clicar aqui para sair agora Tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto